Olá caros amigos sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de uma série intitulada curiosidades automóveis com o tio Bastos, portanto sente-se confortávelzinho que vai aprender coisas muito engraçadas Vocês sabem porque é que todos os modelos da Porsche têm a chave de ignição do lado esquerdo não é porque alguém decidiu, ah todos têm à direita eu vou fazer à esquerda, não tem uma explicação muito engraçada, uma explicação histórica e que tem a ver com a competição automóvel mais concretamente com as corridas em Le Mans no final da década de 60 os pilotos que faziam a corrida do Le Mans tinham os carros alinhados do lado direito da pista eles estavam a pé do lado esquerdo da pista e tinham que correr em direção ao carro entrar lá para dentro, pôr o carro a trabalhar, engrenar a primeira e arrancar a Porsche lembrou-se, vamos simplificar o processo, não vamos ter a chave do lado direito vamos ter a chave do lado esquerdo porque o condutor entra para dentro do carro enquanto roda a chave já está a meter a primeira isto pode parecer um pormenor mas efetivamente garantir à marca partir quase sempre à frente independentemente do lugar da grelha onde estivessem e esta a quantos de nós não aconteceu já aquela situação de estarmos a chegar a uma bomba de combustível para atestar num carro que não é propriamente o nosso daily driver e não sabemos de que lado é que é o depósito e estamos dentro do carro vocês sabiam que é possível saber de que lado é o depósito dentro do carro quando estão ao volante junto ao ponteiro do combustível em 99% dos carros na luz de reserva tem uma setinha hora a ponta para a esquerda hora a ponta para a direita essa setinha quer dizer depósito do lado esquerdo depósito do lado direito já ganharam hoje uma coisa muito interessante porque eu só descobri isto há 3 ou 4 anos e tenho carta de este 1993 um facto curioso que se calhar muitos não saberão ou se sabem sabem pelas razões mais brejeiras porquê é que o Hyundai Kawai só se chama Kawai em Portugal? vocês sabiam que por esta Europa fora o Hyundai Kawai chama-se Hyundai C**** e portanto o Hyundai C**** não se podia chamar C**** em Portugal caso contrário ninguém compraria um Hyundai C**** imagina o que é dizer é então compraste um carro novo é pá comprei todo modelo a compraste é pá comprei aquele novo modelo da Hyundai qual o C****? então teve que se adaptar o nome e em Portugal o Hyundai C**** chama-se Hyundai Kawai da mesma forma que em França o antigo Toyota MR2 não se chamava MR2 porque senão em francês seria Toyota Merdeu então chamaram-lhe simplesmente Toyota MR da mesma forma que o Mitsubishi Pajero em Portugal chamava-se Pajero mas em Espanha tinha que se chamar Montero e por uma razão muito engraçada porque Pajero em espanhol es el tío que hace pajas portanto ninguém quer ter um Mitsubishi que é o gajo que coisa a toda hora portanto em Portugal chamava-se Pajero em Espanha tinha que se chamar Montero e há uma infinidade de modelos que tiveram os seus nomes trocados justamente por causa destas gigas jogas linguísticas de acordo com cada país espero que tenham gostado deste primeiro episódio desta nova série e desde já vos lanço um desafio escrevam nos comentários curiosidades factos que vocês conheçam e que provavelmente a maioria das pessoas não sabem eu poderei trazer aqui num próximo vídeo o teu facto a tua cultura automóvel que eu provavelmente também posso não saber notificações, ativar, subscrever o canal, fazer like não se esqueçam, até a próxima